Nossa, puxa vida, como eu queria que meu celular aguentasse esse filme de 48 horas de absolutamente nada e escuridão Pena que meu celular não tem 200 terabytes de armazenamento Mas seus problemas acabaram, porque na Universidade de Alberta, no Canadá, inventaram um microchip que possui 200 terabytes de memória É giga pra bosta Mas qual o segredo de tudo isso? É por causa das manipulações dos terabytes Agora só esperar a tecnologia sair do mercado Um, dois Não acredito como isso é possível Isso é possível, graças a nanotecnologia, presente nele Pois é Pois é, e que seus problemas acabaram Foi a faculdade de Alberta, nos Estados Unidos Errei Vem cara Parou de grava